Música Os vereadores da Comissão de Justiça se reuniram na manhã desta segunda-feira, dia 18, para apreciar os projetos previstos na pauta de votação. Entre os projetos aprovados pela Comissão de Justiça, está o que dispõe sobre a criação da Biblioteca Digital Municipal. Nós vivemos um momento da era digital e, consequentemente, até com o advento da pandemia, as pessoas se familiarizaram mais com as questões virtuais. E, consequentemente, a Prefeitura do Natal há de se adequar a esse tipo de inovação tecnológica e a criação da Biblioteca Digital vai ser um benefício a mais para a sociedade natalense em geral que queira ter acesso a esse banco de informações, de livros, de materiais didáticos. Outra matéria aprovada pela Comissão dispõe sobre a inserção da cultura oceânica como matéria extracurricular nas instituições de ensino. Vem tratar sobre a cultura oceânica para entrar como matéria extracurricular, assuntos extracurricular, desde a educação infantil aqui no município de Natal. E chamar a atenção para a importância de um projeto como esse, para que a criança, desde seus primeiros momentos em contato com a educação, ela possa entender da importância que o mar tem para trazer subsistência, para todo o ecossistema. A presidente da Comissão de Justiça, vereadora Nina Souza, convocou uma reunião extraordinária para debater os vetos do Executivo ao projeto do novo Plano Diretor de Natal. O encontro acontece nesta terça-feira, dia 20, uma hora da tarde, no plenário da Câmara. O Plano Diretor foi aprovado, mas houve alguns artigos que foram vetados. Então nós vamos amanhã, em sessão extraordinária da Comissão de Justiça, apresentar esses pontos. E é importante que todos participem, já visto que os pontos que foram vetados são pontos importantes. A gente vai tratar acerca do potencial transferência, a questão da autorgonerosa, vamos falar com relação também à questão de gabaritos, a questão de ocupações de espaço, enfim, e claro, a respeito das zonas de proteção. A gente vai deixar assim.